Aperta lá, aperta lá Já me dei poucos anos de comunidade Só fé, Deus me guiar A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns abus, hoje passo de uso Se é por vir, faleceu, é se é alemão Que vida avança, viva a liderança Cada dia avança, eu ameço Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos da doteira Só desencantei os zumbi da cornetera Já dá pra cantar, o bebê ficou na casa louco Tá maluco Cadê os carros, os carros subiu Confirmou O cara tá meditando, viado